Salve rapaziada, vocês já sabem que o Luffy Time Skip chegou no One Piece Fighting Path e hoje a gente vai jogar com ele no PVP, vamos ver o quão forte ele está aqui no PVP do game as suas habilidades, suas skills e também seu haki da observação no PVP que tá muito quebrado então já aproveita aí pra deixar o like no vídeo se você gosta de One Piece Fighting Path no canal e também se inscreve pra gente bater a marca de 30 mil inscritos no canal e é isso mano, bora lá então pro PVP com o Luffy Time Skip, bora lá vamos lá então, coloquei a comp aqui com o Luffy Time Skip, a Kaino e Kizaru então bora lá pra primeira partida vamos lá, encontramos aqui o primeiro oponente, o Karatari Sanji SS, Kizaru e Rina bora lá então, a gente tem que aprovar bastante aqui nas skills dele mano ah, tomei, comecei já tomando rapaziada, nossa senhora beleza então, temos a skill de carta do Luffy que é muito roubada meu Deus, o Sanji tá insano, calma, ele errou, tá de boa vamos, pega um ataque básico que é muito roubado aqui dele toma isso, toma mais isso, mais isso, mais temos aqui, mano, olha só calma, quase pegou mano eu ativo ali o Jabba Jump vamos pegar aqui ó, uh, calma Sanji, vamos isso Sanji, boa se liga só no Haki do Rei do Luffy Haki do Rei não mano, Haki da Observação acabei errando a skill, mas tudo bem eu achei que ia ativar agora tá, estamos tomando aqui pro Sanji, mas tá suave primeira partida pra aquecer, né mano, aquecimento rapaziada calma mano, aquecimento, aquecimento relaxa tá meio Uchi, bora, toma um já foi toma essa, mais essa, mais essa toma mais isso aqui ó nice Red Hawk aqui também mano, toma nice, e mais isso uou, boa moleque de virada, vocês viram o dano aqui desse Luffy cê é louco velho vamos, vamos a gente não pode vacilar muito não hein rapazi não podemos mesmo vamos, pegou, nice ai, quase tutão pegou boa molequeão vamos, toma isso ó nice, ataque básico tá, ok ativo aqui ó skill de carta nice, pegamos boa toma isso ó boa vamos Red Hawk novamente dale mais uma semi-ute ó toma meu Deus, cara, que dano é esse mano, que dano é esse e não é esse rapaziada opa quase pegou é fantogon pegou no ataque básico pegou ainda foi de base meu Deus bora, bora, bora Luffyzão aqui ó nice boa foi no suporte tá ótimo já levamos dois hein cara quisaram agora vamos lá então vai aqui ó pegou ah velho foi por muito pouco opa calma hum deu ruim vamos lá agora vai ser Luffy contra Luffy só que nosso Luffy é o time skip e o dele é de N-Slob bora lá ver então essa diferença aqui de poder entre os dois vamos ver aqui ó calma hum tá, peguei beleza, toma isso ok, nice toma mais isso, mano mais isso aqui também ó uh nice, moleque seja aqui nosso aqui da observação uh pegou caraca, não pegou ele desviou, velho Deus, jogou bem caraca Luffyzão jogou bem, mano ok tamo safe tamo safe calma aqui ó meu Deus, não pegou tá, pegou aqui beleza vamos toma isso nice mais isso aqui, mano beleza calma a gente revolve especial ativou o gear 2 ele mano, tô aprendendo com o personagem calma, rapaziada skill de carta, ó alterou ele nice vamos ó toma aqui perfeito toma mais isso, ó um skill duas skills Red Hawk agora, ó nice pegou uh calma nice, moleque um já foi então agora vai vir barba branca mano vamos lá ver então contra a barba branca esquivar aqui um pouco, ó uh calma, pegou a gente Sanji meu Deus, tomamos tomamos tomou vivo diz que sim não nossa ok cara, ok tá safe beleza, vamos lá encontrar o McTwin oponente Sengoku o V-Time Skip e o trio ASL é uma compi bem chata, mano pra poder a gente enfrentar é uma compi bem chata o cara já começou aqui com tudo não sei de nada a gameplay do Sengoku infelizmente então vai ser muito complicado o cara já meteu o Kid ali meu Deus, velho meu Deus calma calma, Uffizão calma 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 uh tomou beleza tomou isso, ó mais isso ótimo toma aqui, ó boa tá tomou vivo tomou vivo skill de carta, ó calma beleza pegamos semi-ute Red Hawk nossa senhora meu Deus semi-ute dele é muito quebrada, mano que que é isso bora, bora pega pegou nice toma mais isso, ó bora semi-ute tomou Sengoku mais uma beleza nice tá ótimo tá ótimo skill de carta, ó vamos lá tomou Sengoku ah, tomou muito, mano bora quitou quitou, papai não aguentou a pressão, mano encontramos aqui um cara de Ace Vivi e Ivankov é isso exato vamos lá então, ó o que ah, tá acho que não ia pegar, mano o que que é isso, velho ah, não pegou ok tá agora deu ruim pra gente mas tá safe bora pegou o Bazuca active perfeito vamos ok esse tá tá aí de boa descansando bora é de Hawk, ó boa toma mais isso hum, não pegou semi-ute pegou agora pegou nice bora porrada eu acho que esse cara é BR ou gringo, não sei porque ele tá com lag também tava aí 300 de ping pra cima então, cara tá justo aqui, mano agora tá justo vamos lá Vivi agora tá Vivi aí vai dar pro cheiro não, mano não vai dar pro cheiro tá achando o que, velho toma calma achei que ia pegar, velho aqui não pegou tá aí pegou a gente ali beleza vamos lá calma, pegou ok não pegou ele tá com o Abusorge King ok como daí foi pouco achei que ia ser mais calma beleza vamos recolher aqui um pouco senão a gente nem toma mana caraca skill de carta tá, agora foi bora beleza toma isso mais isso mais isso mais Red Hawk bora mais isso boa bora bora dar esse chutão aqui ó na cara dela ah, não pegou, velho ela ativou a fúria ficou bem rápida tem mute vamos boa Davi bora, Luffy toma isso mais isso boa dois já foram aqui então pode vir em Vankov vem pra cima, mano vem Vankov só que eu tô sem suporte agora gastei tudo ali na na Vivi, né, mano tá, deu ruim deu não, mano deu muito bom calma Red Hawk tá, cauterei o suporte mas foi mais ou menos tomou hum, papai usou a skill ali, mano e eu cauterei ele porque eu pulei, sabe isso foi muito quebrado nossa senhora vamo lá aqui dá o bazuca toma ok pegou a gente na cabeçada não teve muito o que a gente fazer ali tacou a semilt na gente hum, tô vivo tô vivo ok, dá pra ganhar bora semilt aqui, ó toma nice toma aqui, ó hum, tomou ah, bug safado, mano agora encontramos aqui um oponente de Arlong Crocodile e Ace bora lá, então bora, Luffy quero ver se brilhar, mano ó, começa assim já ah, usou aquela skill chata dele hum, roubadinho, mano tá, beleza tomou aqui ataque básico o ataque básico do Luffy, mano o ataque é bem forte, sabe calma pegou esqueci hum, ele tacou a semi-ult tá bom tá de boa pra gente toma calma uh, nice bora vamos isso ataque básico mais isso aqui, ó perfeito mais semi-ultzinha pra continuar o combo a que tive agora tomou nice levantou a skill de carta levantou a skill de carta, ó calterou quer dizer, eu não calterei 100% mas foi uma calterada boa toma mais isso, ó toma nice Arlong foi de base agora vem Crocodile pode vir, mano o Luffy tem muito skill, rapaziada ele tem muito skill, mano isso é muito broken, David ó pegou uh, desviou, cara caraca, me desviou muito tá eu não vou usar o Sanji agora vou ficar de boa vamos lá, então aqui o Red Hulk será que pega? hum, não pegou achei que ia ser direcionado toma ae nice uh, calterei o Bellamy pulei na skill dele ali, ó tomou aqui nice temos aquecer a skill aqui, ó vamos usar toma, Crocodile bora active vamos mais isso boa sem mutezinha pra continuar o combo perfeito chutezão aqui, ó uh, papai tomou muito, mano você tomou muito, Crocodile skill de carta? vai, vão todos tá, agora eu vou ter que usar aqui hum, tomei, eu acho, hein agora eu acho que eu tomei, rapazi calma, Crocodile hum, tomo vivo tomo vivo, tomo vivo tomo no jogo toma nice socão na cara com o Crocodile toma agora, esse vem vem toma começa assim, ó Red Hawk vai usar suporte tá não foi bom mas também não foi ruim nossa, tomamos Sanji perfeito, Sanji meu Deus, pegou? ah, não pegou achei que ia dar a range pegou uns tiros ali em mim deu um pouco ruim pra mim, mano calma, calma vamos jogar o que eu sei aqui, mano meu Deus toma ah, velho skill de carta do Ace, mano jogou bem mais um aqui pra finalizar contra Crocodile Ivankov e Ace eu acho que era a mesma compra de um inimigo aí que a gente enfrentou mas eu acho que não é o mesmo cara eu acho que é outro beleza desviei, boa esquiva aqui, ó queria que usar, mano toma ah, velho Sanji perfeito, Sanji você é um Deus, velho vamos lá, ó toma aqui skill de carta ok, tomou perfeito toma boa nice deu muito bom aqui pra gente ok perfeito perfeito ó, fica aqui, mano mirado nele que pega calma agora pega ah, não pegou, mano o Haki nossa, não pegou tudo bem relaxa acho que agora vai, hein ah, mano não tá pegando, velho eu não tô entendendo calma beleza boa mas isso, ó nice agora vai o chutão vamos o que o cara deseou? tá, o outro pegou então nice bora tomou, Crocodile foi de base pode vir Ace vem, vem tá sai perfeito vamos deixar ele aí que boa, vi skill de carta tá, pegamos semi-ute tá consegui desviar um pouco do Sogeking foi bom toma nice toma aqui, ó chutão uh, nice active perfeito porrada Redhawk agora dá-me mais isso aqui, ó beleza boa skill de carta vamos toma nice bora mais isso mais isso boa e Vankov agora só, mano vou tentar atacar o ultimate agora, hein, rapaz vamos ver se vai dar aqui toma, nice toma isso mais isso boa tem skill de carta aqui o cara quitou? será? o cara quitou, rapaz eu acho que o cara quitou, mano desistiu não aguentou a porrada toma aquele cara caiu eu decidi encontrar aqui outro oponente pra poder ficar mais da hora, né, mano combate vamos lá pega tá, ele pegou a gente tamo vivo? tamo sim toma, nice pegou uh, papai toma ah, vai tacar o Soge King mesmo, mano beleza, então vai ter volta viu, mano vai ter volta velho skill de carta aqui, ó calma pegamos nice boa toma beleza tamo vivo nice mais isso, ó uh, papai semi-ute vamos toma skill de carta oh, aqui tive no caso esqueci até tudo, mano nessa skill aqui toma uh, papai ah, papai calma meu Deus, eu esqueci o combo calma tá, pegou beleza bora vamos skill de carta aqui caso, não sei uh, tomou tá, tá ok, dei uma troda gigante no final mas tudo bem bora então vem, barba negra vem pro pau, mano esquivar aqui das skills vai me puxar nada, mano tá louco tá louco você acha que tu tu, tu vai me puxar ah, tá ok, agora eu troiei Sanji, vamos perfeito, perfeito skill de carta aqui, ó toma ah, mano safado ah, velho o cara pegou no ataque básico rapaze deu ruim pra mim, mano deu ruim pra mim calma Sanji tá voltando Sanji tá voltando relaxa toma uh, papai toma ok ok toma ah, velho quase meu Deus meu Deus meu Deus Sanji me ajuda pelo amor de Deus Sanji nossa, cara fomos finalizados pelo barba negra é isso então, rapaziada essa foi a gameplay no PVP com o Luffy Time Skip eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e se você gostou, cara deixa o like aí pra fortalecer o canal se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo de One Piece no canal e é isso, mano estamos juntos e é nóis